Oi meninas, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês aqui no canal onde eu vou mostrar pra vocês a minha penteadeira e o meu cantinho de maquiagem. Vem comigo! Vou falar rapidinho pra vocês a história dessa penteadeira. Eu sempre quis ter uma penteadeira desde pequenininha e quando surgiu a oportunidade de eu comprar minha penteadeira, eu encontrei a loja Rústica Design na internet e eu tinha comprado a minha penteadeira nessa loja. Só que é uma loja que eu não recomendo pra vocês meninas. A penteadeira chegou aqui com as medidas todas erradas e tinha uma qualidade péssima no móvel, a madeira era horrível, as gavetas não abriam direito. Então fica a dica aqui pra vocês não comprarem a penteadeira nessa loja que é uma loja que quando você pesquisa no Google, ela é uma das primeiras que aparecem de pesquisa de penteadeira e várias blogueiras indicam ela também, mas eu não indico. A penteadeira chegou aqui em casa e eu tive que devolver e pedir meu dinheiro de volta porque era uma porcaria. Então depois de toda essa dor de cabeça que eu tive com essa loja, eu resolvi fazer a minha penteadeira no Marcineiro. Comecei a procurar Marcineiro e aqui perto de casa eu achei um senhorzinho que fez super bem a penteadeira, eu levei os desenhos pra ele, as medidas e ele fez tudo certinho, demorou uns 40 dias pra ele me entregar tudo e ficou do jeito que eu queria. Então se você tem vontade de ter uma penteadeira, eu recomendo você também fazer isso. Ir no Marcineiro, levar as medidas do seu quarto, do seu espaço certinho que ele vai fazer de acordo com o seu gosto, do jeito que você quer e o preço vai sair praticamente a mesma coisa do que se você comprasse numa loja. Se vocês quiserem, eu posso deixar as medidas da minha penteadeira lá na página do cromossomo, mas eu não sei se vai ser legal porque cada um tem um espaço, cada quarto tem um espaço pra colocar a penteadeira, então eu não sei se vai servir pra vocês, mas se vocês quiserem podem me pedir que eu passo sim. Então, meninas, essa é a visão geral da minha penteadeira, é uma penteadeira estilo camarim, ela é bem grande, eu fiz nas medidas que coube certinho aqui no meu quarto e ela ficou assim. Bom, gente, eu esqueci de falar pra vocês que a penteadeira o Marcineiro fez, mas o espelho e o vidro aqui da bancada eu comprei separado numa vidraçaria, tá? E a parte de iluminação foi o Douglas que fez, o meu esposo, ele que colocou as lâmpadas pra mim e passou toda a fiação. Eu vou apagar a luz aqui da penteadeira pra vocês verem como que fica a iluminação do quarto. Olha, essa é a penteadeira com as luzes apagadas, ela tem 13 lâmpadas, tá, meninas? E eu resolvi fazer lâmpadas amarelas e lâmpadas brancas porque eu já tinha lido algumas meninas falando que assim a iluminação fica muito melhor na hora de você se maquiar. Então eu coloquei três lâmpadas brancas, ó, uma lâmpada branca ali, ali e ali. E o resto das lâmpadas são amarelas, tá? O ideal é você usar lâmpadas de LED, tá? Porque elas não esquentam e elas gastam bem menos energia. As lâmpadas brancas eu consegui colocar lâmpada de LED, mas as amarelas eu comprei lâmpada incandescente de bolinha mesmo, ó. Essas aqui, elas esquentam um pouco, tá, meninas? Então eu tô tentando trocar elas por lâmpadas de LED, mas eu vou trocar aos poucos porque a lâmpada de LED é bem mais cara. Essa daqui é amarela e eu já coloquei de LED. Essa e do outro lado. As outras ainda são lâmpadas incandescentes e eu vou trocando aos poucos. Pra economizar mais energia e também pra não esquentar tanto na hora que eu estiver aqui na penteadeira me maquiando. Eu pedi pro marceneiro deixar um quadradinho aqui aberto desse lado e do outro lado, que eu vou mostrar pra vocês, que é onde eu coloquei o interruptor das lâmpadas. Eu coloquei dois interruptores pra ter a opção de acender só as lâmpadas brancas ou só as lâmpadas amarelas, quando eu quisesse um efeito diferente. Então eu vou acender uma de cada vez pra vocês verem. Olha, essas são as brancas acesas. Elas ficam assim. São as lâmpadas de LED, tá? Elas não esquentam. Vou apagar. E agora eu vou acender só as amarelas pra vocês. Essas são as amarelas. Olha, a de LED ela não esquenta. As outras elas ficam mais fortes. Elas são diferentes, mas elas esquentam, tá? Essas são as amarelas. E daí também tem a opção de ligar as duas juntas, que aí fica um efeito incrível também pra tirar foto, pra filmar. Eu vou deixar acesa pra gente enxergar melhor no vídeo. Então, como eu falei pra vocês, toda a instalação das luzes foi o Douglas que fez. O marceneiro só fez a estrutura de madeira, ele deixou aberto aqui atrás. E o Douglas passou todos os fios, colocou todos os bocais das lâmpadas pra penteadeira. então aqui do outro lado, meninas, eu pedi pra ele deixar outra caixinha também, pra eu poder colocar tomadas. Assim eu posso usar o secador, a chapinha, carregar o computador, o celular. Fica bem mais prático. Essa é a bancada da penteadeira. Eu fiz uma bancada bem grossinha, tem 50 centímetros aqui, pra caber bastante coisa, pra caber o computador também. E aqui, ó, tem um vãozinho também no espelho que dá pra colocar coisas, tá? Vou mostrar pra vocês com detalhes agora. Começando aqui por esse cantinho, meninas. Aqui tem esse potinho de plástico, que eu deixo as minhas escovas de cabelo que eu mais uso, os meus pentes. Aqui tem esse lixinho, que eu comprei na Tokstok, que eu uso pra jogar algodão, sujeira de maquiagem, cotonete, enfim. E aqui tem esse potinho de acrílico, que eu comprei na Liberdade, se eu não me engano. Foi baratinho, acho que foi uns 10 reais. E eu uso pra guardar os meus disquinhos de algodão, que eu uso pra tirar maquiagem, e cotonete, que eu sempre gosto de ter isso pertinho pra fazer a maquiagem. Eu gosto de deixar aqui. Aqui do lado tem essa bandeja de vidro, que eu comprei na 25 de março. E aqui eu deixo todos os produtos que eu mais uso, tá, meninas? Tem os meus perfumes, tem esses produtinhos de rosto que eu passo de dia ou antes de dormir, tem hidratante, tem protetor solar, desodorante, água termal, que são as coisas que eu mais uso no meu dia a dia mesmo, tá? Então eu resolvi deixar nessa bandejinha aqui, eu achei que ficou bonitinho. E tudo fácil pra mim pegar. Então aqui eu deixo esse copinho, que às vezes eu gosto de tomar água ou tomar suco nele. Aqui tem esse coraçãozinho. E esses potinhos que eu fiz, que eu decorei eles num vídeo. Vou deixar aqui o link pra vocês assistirem. Tem lencinho de papel, que eu gosto de limpar minha mão sempre, quando eu tô me maquiando, eu sempre acabo sujando a minha mão. E aqui eu guardo o algodão. Esse algodão eu uso mais pra fazer a minha unha, pra limpar a unha. E tem esse cotonete próprio pra maquiagem, que ele serve pra limpar cantinhos de delineador, ou pra tirar a base da sobrancelha, tá? Ele é bem legal. Aqui tem esse infusor de cheirinho, que na verdade eu comprei lá na Sé. Você compra tudo separado, compra o vidrinho, compra os palitinhos e compra a essência que você quiser. A minha amiga que me levou lá pra conhecer essa loja e é super legal. Se vocês quiserem eu posso deixar o endereço aqui pra vocês. Eu deixei aquele cheirinho da loja Remy Martin aqui na penteadeira, ficou super cheiroso, eu adoro. Aqui tem creminho de mão, que eu gosto sempre de deixar o creminho por perto pra hidratar a minha mão, que é super seca. Tic-tac pra beliscar de tarde. Esse daqui é o espelhinho que eu uso pra me maquiar. Ele tem aumento. Ele tá meio sujinho, tá meninas? Não repara não. Ele aumenta bastante, então na hora de maquiar o olho, na hora de tirar a sobrancelha, ele é super legal. Então aqui, meninas, eu costumo deixar o meu computador quando eu tô editando algum vídeo do canal ou fazendo algum post pra página do Face. Gosto de deixar sempre uma aguinha por perto pra eu tomar. E quando eu tô me maquiando, aí eu tiro o computador daqui e coloco no criado mudo, mas geralmente eu deixo o meu computador aqui pra fazer as minhas coisas. Aqui estão os pincéis de maquiagem, os porta-pincéis que eu tenho esses dois. E aqui eu deixo os pincéis que eu costumo usar mais no meu dia a dia. Esse daqui eu deixo pros pincéis de rosto e esse daqui eu deixo pros pincéis de olho, tá? Aqui do lado eu deixo os batons que eu mais gosto, que eu mais uso, que são todos os meus batons da MAC, os meus batons da quem disse Berenice, tem da Avon ali também. Então esses são os batons que eu mais uso, então eu deixo aqui pertinho pra ficar mais fácil de eu pegar na hora de me maquiar. Aqui tem esse potinho que eu costumo guardar coisinhas que estão jogadas ou chuchinha de cabelo, sempre deixo alguma coisa aqui. Tem essa vela que eu comprei lá na 25 de março, que ela é super bonitinha pra decorar também. Esses dois vasinhos que eu comprei na Liberdade, achei super bonitinho, essa flor é artificial, mas achei que ficou super legal. E aqui eu deixo esse meu porta-cacareco que a minha mãe me deu. É super bonitinho, dá pra pendurar todos os relógios, dá pra pendurar as piranhas que eu tenho de cabelo. Esse vidrinho aqui eu costumo deixar os meus anéis e isso aqui é enfeitinho também. Então aqui em cima é isso, meninas, essa é a visão geral da bancada, como vocês podem ver cabe bastante coisa. E agora eu vou mostrar as gavetas pra vocês. Eu resolvi fazer a penteadeira com nove gavetas, tem quatro de cada lado e uma mais grandona no meio. Elas tem tamanhos diferentes, eu vou mostrar pra vocês. E esses puxadores eu comprei no Ebay. Se vocês quiserem eu posso tentar achar o link do vendedor pra vocês. Eles demoraram bastante pra chegar, mas foi bem mais barato do que comprar aqui e eu achei que eles ficaram super bonitos. Então vamos lá. Essa primeira gaveta aqui é a gaveta que eu coloco as minhas coisas de fazer as unhas, tá meninas? Então aqui tem bastante esmalte, comprei esses organizadores na Daiso, uma loja que tem lá no centro e tem alguns shoppings de São Paulo também, foi super baratinho. Deixo todos os esmaltes aqui organizados. Aqui tem acetona, creminho pra hidratar, pra fazer a unha, secante de esmalte, serinha de unha, aqui tem toalhinha pra fazer as unhas, tem o meu potinho de deixar a mão de molho, tem palitinho de unha, tem lixa, tem alicate, tem ferramentinhas pra fazer decoração de unha, tem essa pedra ume que é uma dica super legal que eu deixei pra vocês no vídeo de como eu faço as minhas unhas, que se você tirar um bifinho ela faz a sua unha parar de sangrar. E tem também esse porta acetona aqui que eu uso pra tirar meu esmalte que eu também ensinei vocês. No primeiro vídeo do canal, vou deixar o link aqui pra quem ainda não assistiu. E ali tem lixa de deixar na bolsa que eu tenho bastante também. Então essa é a gaveta de unhas, tá meninas? A primeira gaveta. Na segunda gaveta tem coisas aleatórias de escritório, tá meninas? Tem as coisinhas que eu uso pra inventar arte, pra fazer decoração. Aqui eu guardo as minhas capinhas de celular, ó, deixo aqui todas. Aqui tem a minha agenda, tá? Tem alguns post-its aqui super bonitinhos, tem esses marcadores de livro, tem esse marcador pra leitura também, tem adesivo, minha pistolinha de cola quente que eu uso pra fazer várias coisas, bastante refio de cola quente, aqui tem uns envelopes. Aqui tem aquelas fitas que eu usei pra decorar várias coisinhas que eu fiz vídeo no canal. E material de escritório, tem cola, tem tesoura, tem durex, tem giz, tem um monte de coisa de escritório aqui, tá meninas? Então basicamente essa gaveta não tem nada a ver com maquiagem, tá? Essa terceira gaveta aqui também não tem muitas coisas a ver com maquiagem. Eu costumo guardar essas necessaires que eu uso pra levar maquiagem ou produtos de beleza quando eu vou viajar, tem meus óculos de sol. Então, tem mais bolsinhas aqui, tem guarda-chuva ali, tem cinto. Essa gaveta é meio aleatória, eu guardo várias coisas nela. E nessa última também, nada de interessante, tá meninas? Tem os meus remédios, tem a caixinha da minha de clean, que eu vou mostrar pra vocês, tem bastante fio, carregador, tem uma caixinha de costura que eu deixo minhas agulhas e linhas ali. Então é isso desse lado, tá? Vou mostrar o outro lado pra vocês. Então vamos lá, primeira gaveta aqui desse lado, na verdade ela tem várias coisas do Douglas, que eu deixei esse enorme espaço pro Douglas guardar as coisas deles, tá meninas? Então não vou mostrar pra vocês. Aqui tem coisa de menina, dentro dessa latinha que eu ganhei da Balduco tem algodão e refil de cotonete, tá? Aqui tem lencinho refil dos disquinhos que eu uso bastante, tenho bastante lencinho de papel que eu gosto de deixar no carro e aqui na penteadeira, então eu tenho fechado aqui. Tenho mais lencinho aqui e mais lencinho aqui, tá? Então é isso nessa gaveta. Essa segunda gaveta aqui tem várias coisas que eu gosto, adoro essa gaveta. E tem bastante produto de pele aqui, tá meninas? muita coisa de rosto, tá? Eu tenho essa aguinha termal de viagem, tenho hidratante, mais hidratante, gelzinho de limpar o rosto, hidratante de mão, tem esse desodorante aqui da Rexona Clinical, que é ótimo, dura o dia inteiro. Tem esse creminho de depilar o rosto, tem um produtinho de espinha que eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre ele. Tem máscara de argila, tem esfoliante pro corpo, tem essa escovinha de clean, que é ótima pra limpar o rosto, eu vou fazer um vídeo só sobre ela aqui no canal. Tem amostrinhas que eu ganhei da dermatologista, tem protetor solar, tem esfoliante de rosto, tenho vários hidratantes aqui. Quem mais? Tem tônico, tem o desodorante, mais hidratante. Ali atrás tem potinho de plástico pra lavar pincel e a luvinha de lavar meus pincéis. E aqui tem sabonete, tem alguns sabonetes líquidos que já estão acabando. Tem esse sabonete líquido que eu ainda não comecei a usar. Tem mais sabonete aqui, esse sabonete é do Douglas, que eu detesto esse sabonete, mas ele adora. Tem esse sabonete que é meu, preciso comprar mais sabonete. Amostrinhas que eu ganhei da dermatologista, toquinha de banho. Então basicamente é isso aqui, meninas. Tem bastante produto de pele e de rosto nessa gaveta, eu adoro. A próxima gaveta eu também gosto bastante, que é a gaveta que eu guardo vários acessórios de cabelo, de penteado, tá? Tem essa caixinha aqui que tem vários xuxinhas de prender o cabelo. Nessa outra aqui também tem várias essas caixinhas. As duas eu comprei na 25 de março, pra guardar coisinhas. Tem esse potinho que eu tenho esses spin pins, que é pra fazer coque no cabelo, vou fazer um tutorial pra vocês. Tem grampo de cabelo aqui, e aqui tem elastiquinho pra fazer trança, pra prender o cabelo. Tem vários bobs aqui. Essas daqui são faixinhas que eu comprei, ainda não usei. Vou usar no inverno, que é tipo um turbantezinho pra usar no cabelo. Tem esses donuts pra fazer aquele coque, ainda vou fazer tutorial pra vocês também. Tem piranhas de cabelo, tem outras espatulinhas pra segurar o cabelo pra fazer escova ou fazer babyliss. Tenho muitas tiaras, que eu adoro tiaras, super lindo, super feminino. Então eu tenho várias tiaras aqui. E tem essas headbands, que também é super legal pra fazer penteado. Gosto bastante também. Aqui tem uns enfeitinhos de fazer penteado, tem florzinha pra colocar no cabelo, coisinha pra fazer topete, várias coisas, tá meninas? E tem esse escovo aqui de mão, de bolsa, que eu deixo aqui também, que ela é super legal pra desembaraçar o cabelo. Ela é da marca Beliz, e é ótima, tá meninas? Então basicamente, essa gaveta é com acessórios de cabelo, tá? Agora eu sentei aqui no chão pra mostrar a última gaveta pra vocês, tá meninas? Como vocês podem ver, ela é uma gaveta mais alta. Então é legal porque eu quis fazer assim pra caber produtos altos em pé. Aqui ó, como vocês podem ver, tem essa água termal que cabe de pé, e o resto são só coisas de cabelo, tá? Tem esse spray pra fazer penteado, tem esse spray de brilho, isso daqui é um leave-in pro cabelo. Esse produtinho é ótimo pra fazer babyliss e cachos, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre ele pra vocês. Tem o shampoo a seco, tem olhinho de argã, tem a silicone mix que eu adoro, tem a minha máscara da Alce, da La Roche, tem queratina líquida, tem vários shampoos aqui que eu ainda não abri, tem esses dois shampoos de onços que eu uso pra lavar os meus pincéis, tem um que já tá bem no finalzinho aqui. E nessa cestinha tem todos os meus acessórios de cabelo, que são o meu babyliss, tem um secadorzinho menorzinho aqui que eu uso quando eu vou viajar, ele é ótimo, e tem o Miracru pra fazer cachos no cabelo. Ah, e tem a chapinha aqui também. A chapinha. O meu secador grande não fica aqui porque eu tenho um suportezinho, eu já deixo ele pendurado aqui no quarto, tá? Aqui eu deixo essas coisas que eu uso mais de vez em quando, quando eu uso eu pego, uso ali na tomada da penteadeira e guardo aqui, fica bem prático. Então essa gaveta é basicamente de coisas de cabelo, tá meninas? Ali embaixo no fundo da penteadeira tem esse lixinho que eu deixo aqui pra jogar papel ou qualquer coisa do tipo. E agora eu vou mostrar a tão esperada gaveta de maquiagem pra vocês, que é a minha gaveta favorita. Tchan, 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 tchan. Então essa é a gaveta de maquiagem, tá meninas? Vou mostrar tudo pra vocês. Essas divisórias aqui eu já mandei fazer no marceneiro, então ele mesmo colocou pra mim. Achei super prático, assim já deu pra dividir as maquiagens por sessões aqui, ficou super legal. Nessa primeira divisão eu guardo todos os meus produtos líquidos de pele. Eu guardo primer, ó, tem esses primers aqui, tenho corretivos, vários corretivos, tem essa esponjinha que tá perdida aqui, mais corretivo, tenho bases, tem base da Vult, tem BB Cream, tem base da Mary Kay, da Maybelline, tem esse corretivo da L'Oreal também, que eu já fiz resenha pra vocês, tem esse da Tracta que é super legal, tem essas bases aqui da MAC, que eu gosto bastante, deixo elas aqui de pezinhas, e tem essa base aqui da Make B também, que é muito boa. Então essa gaveta é só de produtos líquidos de pele, tá meninas? Aqui nessa próxima divisória tem produtos em pó pra pele. Tem esse pó solto aqui da Vult, que é super legal, iluminador da Duda Molinos, tem esse iluminador da MAC, que é o meu favorito, tem o mais pó compacto aqui da Vult, da Maybelline, esse blush da Candice Berenice, esse bronzer da Vult, que é super legal, mais um blush da Vult, tenho dois blushes da MAC, que eu gosto bastante, tem esse blush cremoso da Maybelline, tem da Avon, tem outro da Candice Berenice, tem da Vult, tem da Debalme, um bronzer e um blush, e tem um da Boticário aqui também. E esse iluminador aqui da Boticário, que é super legal, fica um efeito super legal no rosto. Próxima seção então aqui, tem produtos de lábios, tá meninas? Aqui tem todos os batons que não cabem ali, ó, aqueles são os que eu mais costumo usar, então como não cabe tudo ali, eu guardo esses aqui. Tem vários batons líquidos aqui, efeito mate, tem da Dylos, tem da Candice Berenice, tem da Vult aqui, tem o batom da Boticário, da Maybelline, tem o da L'Oreal também, tem esses Chubstic, que eu adoro, batom em caneta, tem primer de lábios aqui, e tem lip balms aqui, que eu uso bastante, principalmente agora no inverno. Esse da Nivea é ótimo, tem esse ovinho da IOS, que é muito bom também, tem o da Nivea e da Maybelline. Então aqui são só produtos de lábios, tá meninas? Essa divisória aqui tem bastante coisas aleatórias, tá meninas? Tem esses lencinhos aqui da Neutrodina, que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto de tirar minha maquiagem, tem esses micropores e essa fita crepe aqui, que eu gosto de fazer delineado, ou fazer alguma maquiagem mais marcada com eles, tem esse higienizador de pincéis, que eu vou fazer uma resenha só sobre ele no canal, tem esses pincéis que eu uso menos, então eu deixo eles aqui, esses pincéis de levar na bolsa, tem esses espelhinhos pra levar na bolsa também, tem o meu Curvex e tem os cílios postiços aqui, então essa gaveta tem coisas misturadas, tá meninas? E nessa seção aqui eu tenho produtos de olhos, tá? Então eu tenho essas máscaras de cílios, tem da Avon e da Maybelline, tem o delineador aqui em canetinha da Natura, tem esse lápis que dá pra usar pra preencher a sobrancelha e um lápis bege pra linha d'água, tem esse delineador, gente, que é o meu delineador favorito, vou fazer um vídeo de delineador pra vocês, aguardem, tem apontador, tem o meu fixador de sombras, que eu adoro, tem esse delineador em gel da MAC, que é muito bom também, tem essas sombras soltas aqui, esse cantinho tem várias sombras soltas, tá? Tem pigmento da Vult, essa sombra da Boticário, que é maravilhosa, eu adoro essa sombra, tem o pigmento da Toque de Natureza, que eu já fiz, já usei alguns em maquiagens pra vocês, e ali no fundinho eu tenho várias sombras soltas da Candice Berenice, tá, meninas? Não vou mostrar todas, senão vai fazer bagunça aqui, mas são só sombras soltas ali. E aqui tem o Jumbo da NYX, tem lápis bege, tem lápis preto, tem outro primer, tem a minha pinça, que eu gosto muito dessa pinça, e tem lápis preto, então é isso que eu guardo aqui, é só produtos de olho. E nessa última divisória eu guardo todas as minhas paletas de sombras, tá? Tem essa paleta aqui da Malévola, que eu já mostrei pra vocês num post lá na página do Face, é muito legal essas paletas aqui da Vult, e tem a da Cruella também, ainda vou fazer uma maquiagem com ela pra vocês verem. Muito legal essas paletas. Tem esse duo de sobrancelha, que eu já mostrei pra vocês também, é muito bom. Tem a minha Naked Basics, ótima pra fazer maquiagem básica, pra carregar na bolsa, gosto muito dela. Tem essa paletinha aqui da Júlia, da coleção da Júlia Petit, que fez pra MAC, muito legal essa sombra também. Tem a minha queridinha, a minha paleta favorita, que é a Naked, né? Uso bastante ela. Tem a Naked, que é pra fazer olho esfumado. Consegui abrir, meninas. Então essa é a Naked, que é só pra fazer olho esfumado. Tem um lápis que veio aqui na paleta também, que é muito legal, é bem pretinho. E tenho essa paleta aqui da Jasmine, que é a paleta que eu uso mais as sombras coloridas, tá? Pra fazer alguma maquiagem colorida. Ela é bem pigmentada, eu gosto bastante dela. Isso aqui é um livrinho que veio com a Smoked, pra ensinar a fazer olho esfumado. Então essa é a sessão das paletas. Um detalhe que eu queria falar pra vocês, meninas, parece que eu tenho bastante maquiagem. Sim, eu tenho bastante maquiagem. Só que eu não comprei essas maquiagens do dia pra noite, tá? São coisas que eu venho comprando há bastante tempo, há anos já. Então eu tomo bastante cuidado com as minhas maquiagens. Elas duram bastante. E eu gosto de testar várias coisas. Eu gosto muito de maquiagem, por isso que eu tenho bastante coisa, tá? Você não precisa de tudo isso pro seu kit de maquiagem. Você não precisa dessa quantidade de coisas, dessa variedade de coisas, pra você fazer maquiagens legais. Se você tiver uma base, um corretivo, um blush, uma sombra, entendeu? Você não precisa ter várias coisas, tá? Queria só falar isso pra vocês, pra vocês não ficarem achando que você precisa ter várias coisas pra conseguir fazer sua maquiagem. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, meninas. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha penteadeira e do meu cantinho de maquiagem. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre a penteadeira que eu tenho esquecido de falar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me desculpa se ele ficou muito longo. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei pra mim e se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho